Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e hoje a gente vai falar do caso do GoCurvo, um streamer que tá lá pelos seus 60 anos e que desafiou ao mesmo tempo o sistema da Riot Games e os jogadores do High Ello. E ao mesmo tempo, ele ficou super famoso fazendo isso. Ele que era um streamer super pequeno e agora tem uma média de 1.200 viewers vendo ele nos últimos 14 dias. O que ele fez foi muito simples. Basicamente, ele pegou algumas contas emprestadas e jogou nelas. Só isso. A questão é, é que ele é um jogador do Ferro 2, o elo mais baixo que tem no LoL. E as contas que ele pegou são do mestre pra cima. Fazendo isso, ele criou algo nunca visto na história do LoL. Nem aqui e nem lá fora. Que é o Smurf Inverso. Smurf basicamente é quando um jogador mais experiente pega uma conta e entra numa partida com jogadores que ainda estão começando ou que tem bem menos experiência do que ele. E assim, ele consegue vencer as partidas com muita facilidade. E com isso, obviamente, ele estraga a partida pra todo mundo, com exceção dele mesmo. As pessoas que estão no time dele acabam vencendo sem basicamente fazer nada, mal importa o que elas estão fazendo dentro do jogo. E as pessoas do time adversário mal conseguem fazer nada porque rapidamente esse cara fica super forte na partida. Smurf Inverso é justamente o contrário. É um jogador de elo mais baixo, com pouca experiência, que entra numa partida com caras bem melhores do que ele. E aí, o óbvio acontece. Esse jogador acaba feedando horrores, ficando zero barra todos, e a equipe dele normalmente perde. Igual foi o que aconteceu com o Vô Corvo. Pra você ter uma ideia, essa é daqui uma das contas que o Vô Corvo usou no mestre. Jedi 3. Apenas nível 43. Ou seja, foi comprada ou alguém subiu com ela rapidamente e jogou na mão dele. E esse aqui é o histórico da conta. A primeira partida muito engraçada que ele jogou de Blitz. Ficou zero barra seis barra zero. Não pegou nenhuma assistência. Eu me pergunto pra onde que ele tava atacando o Hulk do Blitz, né? E abaixo a gente vê a especialidade do Vô, que é jogar de Trundle Jungle. Ficando zero barra nove, zero barra dez. E por aí você vê que o Smurf Inverso é até um pouco mais nobre do que a Smurf convencional. Porque o cara não tá indo lá pra se mostrar. Ele tá indo lá mais pra mandar mensagem mesmo. Que cara, para de vir no meu elo estragar, que eu vou parar de ir no seu elo estragar também. E você pode imaginar que as pessoas que estavam no time dele não ficaram muito felizes. Só que diferente dos pratas e dos bronzes, que estão nas partidas dos Smurfs, nas partidas do Smurf Inverso, normalmente você vai encontrar pessoas mais influentes. E às vezes até criadores de conteúdo, que tem aí milhares de pessoas vendo ele, ou uma legião de fãs. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Durante anos, jogadores do ferro, do bronze, do prata, do ouro, do platina e do diamante sofreram com Smurfs. Praticamente todos os elos do LoL. Ou seja, 99.9% do LoL foi injustiçado durante 13 anos. Temos aí o tempo de existência do LoL, enfrentando jogadores que eles não conseguiam vencer, ou tendo no seu time jogadores tão bons que eles iam acabar vencendo de qualquer maneira. Aí agora, um senhor com seus 60 anos, que tem como uma das metas da sua live, juntar dinheiro pra trocar os dentes, coloca uma Smurf Inversa nos elos mais altos, e tem gente achando ruim, dá pra acreditar? E a comparação não é nem injusta. No LoL tem alguns tipos de jogadores? Tem o Cheater, tem o Troll, o Jogador Tóxico, o FK, todos esses jogadores vocês estão familiarizados. Aí tem também os Smurfs, e agora o Smurf Inverso. Desses tantos, tem só dois tipos que são mais problemáticos, que é justamente o Smurf e o Cheater. Isso porque com mais frequência eles estão no time inimigo, fazendo com que você tenha aquele gostinho amargo de derrota no final da partida. Todos os outros tipos são problemáticos também, mas não tanto. Olha só, se você entra pra jogar uma partida de LoL, no seu time restam quatro vagas, assumindo que você não é nem Cheater e nem Smurf, no time inimigo sempre vai ter mais vaga pra entrar esse tipo de jogador do que no seu, porque lá tem cinco. E ao mesmo tempo, o jogador que é Troll, que é Tóxico ou que é FK, apesar deles aparecerem no nosso time também, eles aparecem com mais frequência no time inimigo, atrapalhando com mais frequência o time adversário do que o nosso, e isso vale também pro Smurf inverso. O jogador que por acaso pega uma conta de LoL mais alto pra jogar e ele é menos experiente, ele vai estar com mais frequência afundando o time dele do que o seu. Ou seja, é um problema, similar ao Smurf, mas menor. Então, apesar de alguns jogadores do Raelo estarem se pronunciando, reclamando dessa atitude do Vô Corvo, falando que ele tá estragando partidas que os caras às vezes demoram 10, 15 minutos pra encontrar, a verdade é que a justiça ainda não foi feita, cara. São anos de Smurf estragando milhares de partidas de jogadores do LoL, isso diariamente, pra uma Smurf inversa estragando pouquíssimas partidas dos jogadores que estão nos dados mais altos. Outro ponto é a questão do banimento das contas que o Vô Corvo jogou. Parte dessas contas aparentemente foram fornecidas por viewers dele, e outras imagino que alguém comprou pra ele ou ele mesmo, e algumas delas, se não todas, você não vê mais atividade, então possivelmente elas foram punidas. Mas vem cá, você já viu o Smurf tomando ban? Aquele cara que tava na sua partida passada, que ficou 20 barrom? Ele é uma Smurf. Vai lá ver se ele continua jogando. Com certeza, continua. Então, se as Smurfs seguem jogando, por que o inverso é punido? Não parece justo, né? Talvez o argumento seja a compra e venda de contas, ou o compartilhamento de contas, nada disso é permitido pela Riot. Mas a verdade é que quase ninguém toma gol por conta disso. A Riot Games não dá conta de manter um controle do fluxo de contas que é comprada ou vendida. Inclusive, pra ela é até que um pouco interessante que isso aconteça, porque no final do ano ela consegue gerar um relatório pra investidores e pra pessoas que vão ver números ali do League of Legends, mostrando, olha, quantas contas tem jogando, quantas contas tem ativa, quantas novas contas foram criadas. No caso do Vokor, o que aconteceu, aparentemente, é que o sistema detectou que ele feedou de maneira recorrente, né? O que talvez seja natural pra um jogador que tá no ferro. E aí o sistema automaticamente colocou ele como feed intencional e puniu a conta. Ou ainda, o que eu acho que é mais provável, as pessoas foram reportando a conta, e aí ele acabou sendo punido mais rapidamente. Ou se duvidar, foi porque o caso dele chamou muita atenção. E aí quando isso acontece, alguém da Rush vai lá e manualmente olha e fala Opa! Deixa eu cortar esse mal pela raiz. Esse aqui é o gráfico da evolução da popularidade da live do Vokorvo depois que ele começou a Smurf Inverse. Ele foi de uma média de 20 viewers pra 1.200 nos últimos 14 dias. É óbvio que nesse meio tempo ele acabou ganhando visibilidade de outras formas, no Cebolão, e outros streamers acabaram jogando com ele. Mas no final do dia, foi por conta dessa ideia. A ideia da Smurf Inverse, que é algo genial. Então a gente pode falar que o cara é um gênio, mas na verdade eu acho que isso foi fruto de um grupo de pessoas que acompanha ele e acabou dando a ideia e ajudando ele a ter acesso às contas e tudo mais. De qualquer forma, uma ideia muito boa. E a ideia não é boa só pela qualidade do entretenimento, mas principalmente porque ela chama atenção pro problema das Smurfs, que é algo que a Riot sabe que existe, mas que jogou pra baixo do tapete. A Riot Games é uma empresa que corretamente preza pelo lucro. É assim que ela sobrevive, né? É assim que ela tá fazendo tanto sucesso há tantos anos. Mas ao fazer isso, ela acaba focando também em skins da Lux, lançamento de campeões, eventos do competitivo, que basicamente é a vitrine do LoL. E nessa missão de sobreviver e gerar cada vez mais lucro, um dos problemas mais sutis do LoL é deixado de lado, que é a questão das Smurfs. E por que eu digo sutil? Sutil porque é um problema invisível. Os jogadores dos elos mais baixos, muitas vezes não sabem que tem um Smurf na partida deles. Que tem um cara no time deles que tá super forte, porque ele não devia estar ali. O que acaba acontecendo é que eles só reparam, por exemplo, que o top laner do time deles tá tomando uma surra, e que por coincidência, o top inimigo tá 9 barra 0 logo cedo na partida. E aí eles só acham que o time deles é muito ruim, e que o time adversário é muito bom. E aí quem acaba percebendo isso são jogadores que são muito atentos, ou que são ligeiramente paranoicos, e acabam até percebendo coisas que não tão ali, né? Como a fila dos perdedores. Ainda assim, mesmo sabendo que as Smurfs existem, e que isso é um problema, é praticamente impossível você convencer os outros que isso é um problema sério. Acredite, ao longo desses últimos anos do canal, eu tentei fazer isso algumas vezes, até que eu desisti. E aí que entra a genialidade do Smurf Inverso. Ela basicamente joga a merda no ventilador, e a partir do momento que um jogador que tem lá seus 2 mil viewers, ou uma legião de fãs, encontra um trândalo 0 barra 9, no mestre jogando uma maneira duvidosa, ele rapidamente percebe que aquele jogador não é daquele elo. E aí a coisa ganha a atenção que merece. É igual aquele ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. É um ditado popular que quer dizer que o sofrimento alheio não dói na gente, que é fácil falar ou ignorar quando o problema é com outra pessoa. Veja bem, o melhor seria que Smurfs não existissem e nem Smurfs inversas, mas enquanto uma existir, o lógico é que a outra exista também. E é um problema sistêmico, as pessoas criam Smurfs por diversas razões. O criador de conteúdo, ele não está interessado em fazer uma live onde ele fica de 10 a 20 minutos na fila, sem gameplay, para mostrar para as pessoas que estão acompanhando ele. Ele quer ação. Então ele acaba criando uma conta de elo mais baixo, que acha a partida muito mais rapidamente, e ele começa a jornada em subir essa conta. As pessoas têm interesse em acompanhar isso. E ao final dessa jornada, o que ele faz? Ele cria mais uma. E mais uma. Então diversos criadores têm múltiplas e múltiplas contas. E ao mesmo tempo tem criadores que gostam de criar conteúdo em cima de partidas onde eles ficam muito, muito fortes, parecendo que eles jogam muito bem. E aí onde você acha que eles fazem isso? Obviamente em uma conta Smurf. E aí, ao mesmo tempo que ele gera entretenimento para você, mostrando como ele é bom, e o quão engraçado é jogar contra pessoas menos experientes, ele acaba estragando também o seu jogo. Por mais que a gente fale da boca para fora, que cada um pode fazer a sua parte, é só não criar Smurf, é só não estragar o jogo dos outros. No final do dia, o grande agente de mudanças é a Riot Games. E eu acho que o Smurf Inverso veio para chamar a atenção dela na direção certa. Colocando um pouco mais à tona o assunto das Smurfs. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal. Tchau!